...de ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Agora atenção para o hino do Uruguai. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto. O hino. E o time vai para o jogo com dois atacantes e quatro jogadores no meio. Antigamente o 4-4-2, principalmente o inglês, lá dos anos 60, parecia que só a rainha para mexer no esquema. Eram duas linhas tão fixas, tão restritas, que parecia time de Pebolim, de Totó, de Foflu. Hoje não. Já uma fluidez maior, os jogadores fazem várias funções. E é um esquema, digamos, da moda há quase 50 anos. Muitas equipes marcam assim, sem a bola, e algumas até constroem dentro desse 4-4-2. Começa o jogo. Cueva. Cueva. Tentou a metida de bola. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. A batida. Mais um chute. Abre gol. Saiu o primeiro zero do placar. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não joga ali. A cabeçada. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. A metida de bola para frente. Toque pelo alto. Papadula está livre. Ah, vem a mão lá. Seria maravilhoso. Que grande oportunidade. O jogador entrou na corrida na hora certa, recebeu um belo passe. Só errou na hora de concluir a jogada. Lá vai ele, de cabeça. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Agora está lá, Papadula. Papadula está procurando alguém ali perto, pelo lado direito. Mandou um balão lá para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Abriu o jogo na frente. Passe pelo alto. Jiménez. Nandes. Mandou ela para frente. Meteu a bola ali na ponta. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe. Meteu a bola para frente. E ele consegue afastar a pressão. E ele consegue afastar a pressão. Padula foi pego ali em impedimento. meteu a bola no goleiro. Valverde. E ele se está acertando. E o time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. Bola em jogo para o segundo tempo O Peru não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Ou pelo menos metade do jogo pela frente Dá pra virar essa partida Guerreiro Opa, que beleza Quase saiu o gol de vaca Tem jogador que é assim, merece aplauso Se doa em campo, rouba a bola Passa pra si mesmo, corre, chuta E perde o gol ele mesmo Mas mesmo assim, palmas pra ele, que ele merece Ele tá buscando o jogo Recuperaram a bola e partiram para o ataque Lançamento por entre a defesa Bola enfiada pelo meio da defesa Ih, que lugar de perder a bola Jogou a bola lá pra frente É, dessa vez a defesa levou a melhor Valverde Vai mandar a bola direto para o ataque A metida de bola Olha só, que grande arrancada Chegou bem Chegou bem, recuperou a bola E está armado contra-ataque Mandou a bola pro ataque É o que tem que fazer, né? Tá perdendo o jogo Tem que atacar Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda Só pode estar certo mesmo, Milton Tô contigo GOOOOOOOL Partida eletrizante Vai mudando de cara a cada minuto A bola sobrou e ele marcou A defesa não conseguiu afastar E a bola sobrou pro atacante, né? O tipo de gol que tira qualquer treinador do sério Quando não tira do trabalho Será que empatar tá bom? Acho que dá pra buscar a vitória, viu? Nandes Fez o lançamento pra frente Eu não sei o que eles estão pensando em fazer Mas tem que ser agora, né? O tempo tá acabando Ah, Milton Tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil Aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar Tentou Vem a batida GOOOOOOOL GOLAÇO O árbitro aponta o centro do granado É fim de jogo Eles nem jogaram mal Por isso o placar foi com diferença mínima Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro O time planejou uma estratégia pro jogo Que foi pro esgoto logo que tomou o primeiro gol Não pode ser assim Tinha que se recuperar Não teve competência, capacidade e tranquilidade Portanto, acabou perdendo o jogo Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting Que me ajudou muito durante esta partida Muito obrigado, Mauro Obrigado, Milton A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida Que me ajudou muito a gente E aí 1 Acredita Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto